E o índice CNN desta semana tem de volta Antônio Lavareda, o maior especialista em eleições aqui no Brasil e meu parceiro aqui de todas as semanas no nosso quadro, para fazermos um raio-x da participação feminina nas disputas pelas prefeituras do Brasil. Já te dou as boas-vindas, Lavareda, e do jeito que você gosta, trazendo dados aqui da nossa primeira tela para a gente poder começar a nossa conversa. E esse gráfico mostram, esses dados mostram primeiro, uma redução no total de candidaturas a prefeito pelo país na comparação entre 2020 e 2024. Você vê aí na sua tela quase 20 mil candidatos quatro anos atrás e agora pouco mais de 14 mil candidatos em geral. E, Lavareda, um avanço discreto da proporção de candidatas mulheres, um avanço aí de pouco mais de dois pontos percentuais. Lavareda? Olá, Yuri. Primeiro lugar, boa tarde a você e aos espectadores. Nosso prazer estar conversando mais uma vez aqui no nosso quadro. O que chama atenção nessa tela, nesses dados, Yuri, é esse aumento que você qualificou de discreto, mas eu diria que é inexpressivo praticamente, entre um ano e outro. Para você ter uma ideia, olha só, a participação das mulheres agora candidatas nesse ano de 2024 chegou agora a 15,2. É 1,72 praticamente em relação ao ciclo eleitoral anterior. Fazer uma conta simples, Yuri, e calcular nesse ritmo de 1,7 por ciclo eleitoral, quando é que nós teríamos uma paridade, ou seja, 50% de homens e 50% de mulheres, que é o que todo mundo aspira, etc. Sabe quando será, Yuri? Nesse ritmo, será daqui a 82 anos, Yuri, 82 anos, porque o sistema eleitoral nosso, ele é todo estruturado a partir das disputas proporcionais. Nós estamos vendo aí candidatos à prefeitura, mas essa dinâmica das eleições majoritárias é fortemente influenciada pelo sistema proporcional. E o nosso sistema eleitoral proporcional, Yuri, ele é, para dizer o mínimo, em três palavras, ele é obsoleto, ele é disfuncional e, como nós vemos, é um sistema eleitoral misógino, Yuri.